A monarquia brasileira é muito favorável a um investimento razoável do Brasil no setor bélico. O próprio príncipe Luiz Felipe diz que o Brasil está extremamente desprotegido e com pouca soberania, pois o exército brasileiro recebe muito pouco investimento. Os dados mostram que o Brasil investe apenas 1,1% do PIB no setor bélico. Isso é um dos gastos per capita menores do mundo, se reduzindo praticamente a quadro de pessoal e sucateando os gastos em equipamentos e tecnologia bélica. Segundo o príncipe Luiz Felipe, o Brasil deveria ser agente gerador de estabilidade política na América Latina. Porém, no atual contexto econômico, ele afirma que é ilógico aumentar os gastos militares brasileiros, pois o Brasil não tem condições financeiras para isso atualmente. Dado que haveria uma ótima pujança econômica do Império do Brasil, se a constituição do príncipe Luiz Felipe for implementada, conforme explicamos detalhadamente numa postagem anterior, e que o Império do Brasil aumentaria bem os investimentos brasileiros no setor bélico. É de se esperar que o Brasil se tornasse uma verdadeira potência bélica a médio e longo prazo. Texto de Raul Soares Texto de Raul Soares